Como eu acabei de mostrar na videoaula anterior a esta, que em árabe não tem uma palavra simples e objetiva que é tchau ou bai, nós temos na verdade frases para se despedir, vai aqui mais uma bem comum do árabe libanês. No Líbano é muito comum a pessoa que está indo embora virar para quem fica e dizer Baddachi, que é muito interessante. Significa Queres algo? Então eu estou indo embora e antes de eu ir, eu quero saber se precisas de algo que eu faça antes de ir embora ou que queira que eu traga de algum lugar. É claro que ela não quer dizer exatamente isso no sentido literal, digo, literalmente ela quer dizer isso, mas não no sentido de você realmente perguntar se a pessoa quer algo. É uma maneira de se despedir, educada. Baddachi E a pessoa que fica, mesmo que ela esteja precisando de algo desesperadamente, é comum ela dizer apenas Baddiselamtak Quero sua paz Quer dizer que fique você em paz e está tudo bem. Então repita aí Quem está indo embora? Baddachi Quem fica? Baddiselamtak Isso masculino. Agora olha o feminino. Eu estou indo embora e quem fica é feminino. Eu olho para ela e digo Baddachi Queres algo? Baddachi Ela olha para mim que sou homem e diz Baddiselamtak Agora, se quem fica olha para uma mulher Diz Baddiselamtik Baddiselamtak Eu olho para mim que sou homem e diz Quero